A empresa Eletricidade de Moçambique sofreu um prejuízo de cerca de 30 milhões de meticais, em consequência do incêndio que destruiu sete painéis de fornecimento de energia elétrica no último sábado, na substenção da Amunhava, na cidade da Beira. Segundo o diretor de transporte na EDM, Alberto Banze, já está em curso a reposição da linha de corrente elétrica em toda a cidade da Beira. Disse ainda que estão a trabalhar para restabelecerem a outra parte e têm equipamentos que trouxeram da Zambésia para reforçar, mas outros provisoriamente têm de modo a tomarem a carga toda, depois de concluírem os trabalhos na sala de comando. O apagão da cidade da Beira deixou cerca de 160 mil clientes sem corrente elétrica.